Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre a notícia que o Corinthians quer contratar o Clayton, então começa logo essa porra. Clayson, de 22 anos, interessa ao Corinthians. Após a classificação para a final do Campeonato Paulista, dois dos principais responsáveis pelo departamento de futebol do clube confirmaram que o jogador da Ponte Preta, rival na decisão, pode trocar de uniforme no campeonato. Vamos esperar o campeonato acabar para falarmos novamente. Mas é um jogador que nos interessa bastante, afirmou o presidente Roberto de Andrade, sem querer dar maiores detalhes. Eu sempre me preservo em falar de jogadores que estamos conversando, observando, ainda mais nessas duas semanas que teremos pela frente, pela decisão. Não quero causar nenhum desconforto em nenhum dos lados, muito menos no atleta. É um jogador que não apenas o Corinthians tem gostado, mas outros clubes também. É um jogador que vem se destacando, tem regularidade, mas me reservo a não falar muito mais coisa. Depois do Paulista a gente vê isso, explicou o gerente Alessandro Nunes. Os direitos econômicos de Clayson estão divididos entre Ituano, Empresário e Ponte Preta, sendo que o primeiro tem a maior parte. Falou pessoal até o próximo vídeo. Se inscreva e clica no like nessa porra porta é nóis. E aí E aí